Joelma parece ruiva em suas redes sociais, depois de 25 anos usando o mesmo tom de loiro Joelma decidiu inovar e surpreendeu os fãs A cantora ficou ruiva e divulgou em suas redes sociais o que deixou os fãs muito oriçados Em um vídeo Joelma aparece andando, primeiro com cabelos lisos, depois com cabelos andulados E a legenda é, o que vocês preferem, liso ou andulados? O novo visual de Joelma deixou os fãs na expectativa que provavelmente venha um projeto novo com o novo visual Porém Joelma não deixou pistas, apenas se limitou publicando uma foto com as novas madeiras Acho que gostei Salve galera, Reginaldo Sama, eu tô na mídia e você? Quer sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e vem pro Tona Mídia, porque o seu sucesso começa aqui Tona Mídia, inscreva-se no canal e ative as notificações Curta as nossas redes sociais, Tona Mídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter Acesse Tona Mídia, Tona Mídia, ponto com ponto BR Tona Mídia, Tona Mídia